Olá, Pituca! Esse Pitu tá de volta aí nesse vídeo pra bater um papo sobre o Enem Colô e falar tudinho, toda essa experiência que eu tive, né? Olha a raiz. Então, cê bora que eu vou contar tudo! Pitucas, eu sempre recebi a seguinte pergunta. Pitu, o Enem Colô, e o Enem Colô, ele tinge mesmo o cabelo, ele escurece, ele deixa o cabelo preto no final, ele não deixa... E aí, Pitu? E eu sempre respondi a seguinte questão pra vocês. Gente, eu não sei. Eu não conheço ninguém que tenha sido usuária de Enem Colô e mantido o cabelo virgem, natural com ele, assim como eu nunca vi nada sobre, ninguém nunca falou muito sobre o Enem Colô porque todo mundo usa o tal do Enem Preto. Então, eu resolvi testar pra vocês, já tem dois meses aí, ó, de Enem Colô e agora eu vim falar pra vocês se escurece ou não escurece. É claro que agora você deve estar falando assim, Pitu, claro que a resposta tá na tua cara, mulher. Tá gritando aí, ó. Meu cabelo realmente não escureceu. Ele continua claro e ele alisou bastante, tá? Porém, ele não alisou tão forte como o Enem Preto. Eu tive que manter esse alisamento, ficar duas vezes na semana fazendo a aplicação pra poder chegar aí ao liso. Porém, ele ainda tem algumas ondas, aquelas ondasinhas que incomodam e incomodam muito porque a gente gosta do cabelo liso, bem lisinho mesmo. Mas, sobre escurecer, ele escurece sim, tá? Um tom acima da sua cor, ele deixa um tom mais escuro que a sua cor natural do seu cabelo. Então, se você tem um cabelo escuro, ele vai escurecer, claro, um pouquinho mais. Se você tem um cabelo bem clarinho, ele vai escurecer um pouquinho, mas nada muito forte ao ponto de chegar no preto, tá bom? Ó, tá aí a prova, ó. Não chegou no preto. Ele tá um acobreado. Não tá nem um castanho, tá, meninas? Ele tá um acobreado muito bonito. E se você ver, assim, a luz natural do sol mesmo, dá aquela refletida, você vai ver que meu cabelo continua sendo lourinho. Só que ele tem um pouco de pigmento, né? Porque o Enê Coloura, ele continua tendo um pouco de pigmento. E dá esse acobreado aí bonito, ó. Que tá todo mundo gostando do meu cabelo, mas eu confesso que tô morrendo de saudade do Enê Preto, tá? Tô sim, tô morrendo muito de saudade do meu nizinho preto. Mas eu vou continuar usando o Enê Coloura. Eu ainda não sei por quanto tempo, eu acredito que mais ou menos por um ano. Então só ano que vem que eu vou tá voltando pro Enê Preto, tá? Mas eu vou continuar aplicando o Enê, eu estou aplicando o Enê, porém, é o Enê Incolor, tá bom? Em matéria de alisamento, eu acabei de responder pra vocês que ele não alisa tão forte, mas ele alisa sim. Eu uso ele duas vezes na semana por ser mais fraco que o Enê, né, normal em pó. E por ser bem parecido com o Enê em gel. Então ele pode ser usado duas vezes na semana, sim. A força dele equivale a um Enê em gel, tá? E agora eu vou falar pra vocês qual Enê que eu tô usando. Eu comecei usando esse Enê aqui da Divina Dama. Já foi uma caixa, tá? Essa caixa já tá vazia, ó. Eu usei mesmo até o final. Ó, os saquinhos aqui, ó. Vazios, vazios, ó. Usei essa caixa durante um mês. E eu já tô quase no finzinho dessa caixa aqui, tá bom? Quem acompanha o meu Instagram viu que eu usei esse Enê aqui, ó. Lá na Divina Dama, né, que fez a aplicação. E ele deu um pouco mais de escurecido no meu cabelo. Um pouquinho mais. Nada muito, assim, forte. Mas ele que deixou mais essa cor, assim, acobriada. Esse Enê aqui, tá? Já esse Enê aqui, ele continua deixando meu cabelo bem clarinho mesmo. Muito clarinho. Mas pode ver que tá bem parecido com o da foto. Olha aqui, ó. O acobriado da foto. O meu é acobriado, ó. Tá vendo? Então tá muito parecido com o da foto. Então, tá comprovado aí que fica igual o que tá na foto. Claro. Pra quem tem cabelo claro, tá? Cabelo claro. Que é o cabelo daquela raiz bem clarinha mesmo. Pra quem tem o cabelo escuro, gente. Vai continuar ou o seu tom, dependendo da melanina do seu cabelo. Mas, certamente, vai escurecer um pouquinho a mais. Então, se você tem o cabelo muito escuro, ele vai aparecer um pouco mais escuro, tá? Mas ele não vai escurecer tanto, não. E se você tiver o cabelo muito escuro e ficar aplicando direto o ene, né? Onde já alisou. Sim, pode chegar ao preto. Mas pra quem tem o cabelo claro, sabe? Natural. De nasceu ali com aquele cabelo claro. Ele não vai ficar preto. Ok? Ele não vai chegar ao preto. Então, esse daqui, ó. Ele também tá um pouco mais claro que o meu. Aqui ele tá parecido mais com o meu cabelo agora. Pra ter uma segurança maior, assim, e manter a cor do cabelo, não escurecer, eu fiz o que toda mãe faz com o seu filho quando ele nasce o cabelo clarinho. Eu comecei a usar um shampoo de camomila. Eu tô usando esse aqui, ó. De camomila. Pra lavar os cabelos todos os dias, eu passo ele. E depois eu lavo com o meu shampoo e condicionador normal. Como eu disse antes, pelo Enem color ser um pouco mais fraco, eu resolvi usar a progressiva da própria marca da Divina Dama, ó. De 15 em 15 dias, também, pra dar aquela força no alisamento. Lembrando que eu ainda não usei. Eu só fiz o teste pra ver como o meu cabelo reagiria e tal. Mas eu ainda não tô mantendo com ela. Eu tô totalmente com o Enem color. E eu tô apaixonada pelos dois. Porque é incrível, gente. Eu confesso, como eu disse antes pra vocês, eu sou apaixonada pelo cabelo preto. Mas é incrível saber que tem outra opção pra quem tem cabelo claro também. E não quer ir pro preto, quer ficar com o cabelo ali, né? Meio acobreado, meio castanho. Não se importa de escurecer um pouco o tom do cabelo natural. Mas também não quer radicalizar e ir direto pro preto. Então, é muito bom saber que tem essa opção. Tá aí, o Enem color tá sendo super aprovado por mim. Tô adorando usar o Enem color. Tô gostando muito mesmo. Vou continuar por vocês que tão sempre me perguntando. Então, tá aí comprovado o Enem color, o que que ele faz, ó. Tá super legal. Eu tô adorando. Meu marido tá apaixonado pelo tom do meu cabelo. Que ele sempre quis me ver, assim, de cabelo mais claro. Bem parecido com o meu cabelo natural. Então, ele tá muito feliz. Porque eu realizei o sonho dele. Mas a culpa é de vocês, viu? Se vocês não ficassem me perturbando, eu ia continuar com o meu Enem preto. E eu vou voltar, assim, pro preto. Não sei ainda quando, mas vou voltar. Porque eu quero testar esse aqui, o Enem color. Depois eu quero testar uma outra cor. Pra ver como é que vai ficar. Então, eu acredito que nem tão cedo eu volte pro meu Enem pretinho, não. Mas eu vou continuar falando de Enem. E quando se fala de Enem, serve pra todos os Enem. Então, continuem acompanhando aqui o canal. Eu não larguei o Enem, não, tá bom? Antes que o pessoal tem que falar que eu larguei o Enem. Por isso que o cabelo tá claro, que eu tô mentindo, não. Eu vou fazer a aplicação de Enem color aqui com vocês. Eu vou testar os Enem colors. Eu vou falar se é legal ou não. Porque quem tem o cabelo preto, pode estar dando um up com o Enem color. Sim, pode estar fazendo isso pra deixar o cabelo mais lisinho. Então, tá aí, tuca. E se você curtiu o vídeo, dê o seu curtir. Ó, ó, ó. O curtir aqui. Esqueça de se inscrever aqui no canal. E de acompanhar o meu Instagram. Porque vai ter muito sorteio lá. Tanto pra quem é inesada, pra quem não é inesada. Eu tô trazendo muitos projetos legais pra vocês. Eu tô muito feliz por causa disso. Então, arroba roqueira e vaidosa. Me segue lá, vai correndo lá. Então, é isso. Não esqueça de acompanhar lá pelo Instagram. Arroba roqueira e vaidosa. Os sorteios. Se você é carioca, já tá rolando um sorteio lá. Muito legal. Que é valendo uma aplicação de Enem e uma progressiva. E passa um dia comigo lá. Porque eu também vou com vocês fazer aplicação de Enem e progressiva. Tá? Também vou. Também mereço. Também sou filha de Enem, né? Também sou usuária. Sou usuária mesmo. Tá? Vocês sabem muito disso. Então, corre lá pra participar. E tem essa chance maravilhosa. Porque eu tenho certeza que vocês vão levar um brinde. muito bom, muito bom, muito bom. Quem for lá a sorteada. Então, é isso. Até a próxima. Tchau! Tchau! Um pouco mais flaco. Como eu disse antes, por Enem... E concorreu a uma aplicação de Enem pela Neia Tecna da Divina... E tá rolando um sorteio muito legal lá no... Ficou encantada com os sorteios que eu tô tendo lá. Porque é um sorteio maravilhoso. Porque é um sorteio maravilhoso. Filho, mamãe não quer sair não. Peraí, ó. E aí E aí E aí E aí